Fala meus amigos, Elia Santos, canal Força Natural, nativo que mostra Maceió no seu dia a dia. Hoje, 18 de 12 de 2023, nós estamos trazendo atualização sobre o problema lá do afundamento de sódio lá na Lagoa Mundau. E o vídeo de hoje a gente vai mostrar aí, né, que foi chamado uma coletiva aí pra passar informação sobre a qualidade da água na Lagoa Mundau depois do ocorrido. E eu quero que você assista comigo, tá, essa reportagem feita pela Repórter Brasil, né, e que se você estiver junto com a gente sempre aqui, não se esqueça e se inscreva no canal pra não perder a gente de vista, porque aí o YouTube sempre, quando você é inscrito, mostra que tem vídeo novo no canal, tá bom? Deixe seu comentário também que é super importante, é sua opinião, a gente vai estar aqui sempre com vocês, e vamos soltar agora pra gente saber como está a condição da água na Lagoa. Eu vou abrir a tela pra você assistir o vídeo na íntegra com a gente aqui. A gente abre essa edição do Jornal de Sábado, direto de Maceió, com a repórter Ana Luisa Prazer, que está acompanhando a situação dos moradores após o rompimento da mina da Braskem. Hoje a imprensa foi convocada pra divulgar dados sobre a qualidade da Lagoa Mundau. Boa noite, Ana. Olá, Yara, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, essa coletiva de imprensa vai ocorrer na manhã de segunda-feira, e ela foi convocada pra divulgar dados relacionados à qualidade da água da Laguna Mundau. Essas análises foram feitas pela Universidade Federal de Alagoas e também pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado. Os dados levam em consideração o histórico de pesquisas e também coletas emergenciais feitas durante o mês de dezembro, antes e após o rompimento de parte ali daquela região próxima à mina 18. A ideia é dar uma ideia de como está a situação da laguna com base em dados científicos. A partir desses dados será possível analisar os impactos e também a recuperação de áreas da Laguna Mundau, já que é muito comum pescadores e também marisqueiros aqui da região relatarem que ao longo dos dois últimos anos estão tendo bastante dificuldade pra pescar, pra conseguir mariscos e também camarões. Ainda falando sobre essa reparação por crimes ambientais, Yara, a Procuradoria-Geral aqui do Estado protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal pra tentar tornar algumas cláusulas de acordos celebrados com a Braskem inconstitucionais. A gente preparou uma reportagem que dá mais detalhes sobre isso. Vamos ver. A ação foi protocolada junto ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral de Alagoas. No texto, a Defensoria aponta que algumas cláusulas, da maneira como estão, ferem a dignidade de mais de 60 mil pessoas e não reparam danos ambientais causados. Uma das justificativas para esse pedido é que não teria havido a participação de todos os entes federativos diretamente afetados, como o próprio governo do Estado. Os procuradores querem que a Braskem seja responsabilizada por todos os crimes ambientais cometidos. Mas, de acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, os acordos fechados com a empresa entre 2019 e 2022 ainda podem trazer ganhos financeiros, já que tornam a mineradora proprietária e autorizam a exploração de toda essa área aqui. Cinco bairros que foram totalmente desocupados após os impactos da exploração do minério salgema. A argição de descumprimento dos preceitos fundamentais, ADPF, será analisada pela ministra Carmen Lúcia. Outra ação como essa já havia sido protocolada na Justiça Federal de Maceió, mas foi negada com a justificativa de que o Estado não teria legitimidade para tentar anular o acordo. Em nota, a Braskem respondeu que firmou cinco acordos com autoridades federais, estaduais e municipais que estão sendo cumpridos integralmente. que todos os acordos são frutos de ampla discussão, baseados em dados técnicos, têm respaldo legal e foram homologados na Justiça. Quanto à referida ação do Estado, a Braskem disse que não foi notificada e se manifestará somente nos autos do processo. E a Defesa Civil disse em nota que o monitoramento das minas e toda a região afetada pelo afundamento do solo continua de forma ininterrupta. O local está sendo acompanhado por instrumentos de medição. Está aí, pessoal. Então, vocês acompanharam a reportagem completa, que saiu hoje na TV Brasil, na TV Estatal. E nós trouxemos para você, porque existe aí um encontro dos técnicos e cientistas da Universidade Federal de Alagoas, que vão também acompanhar o que está ocorrendo aí de, digamos assim, de prejuízos ambientais em decorrer do problema ocorrido lá no Mutange. Está certo? A repórter que estava aqui da TV Brasil, ela gravou uma parte do vídeo lá na Ponta Verde, onde tem toda a movimentação do turista. Vocês viram ali que tinha muitas luzes e tal. Ela gravou à noite, né? Estava toda a movimentação ali na região da Praia de Ponta Verde. E ela também fez uma chamada dentro do Pinheiro, ali. Eu acho que é Bebedouro, onde ela está por ali. Eu acho que é o bairro do Bebedouro. Ela está na parte baixa, está certo? Então, está aí, não é? O governo está querendo, o governo do Estado entrou com essa ação aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. E a gente vai acompanhando por aqui e deixando vocês, que ficam sempre pedindo informações e mais informações, deixando aí também vocês bem informados. Gente, eu vou deixar nesse vídeo, embaixo do vídeo aí, o meu contato telefônico. Quem quiser o telefone da corretora, que ontem eu falei sobre os terrenos lá no aeroporto, onde é uma área de expansão imobiliária que está ocorrendo aqui em Maceió. Próximo de Maceió, que na verdade é Rio Largo lá, em frente ao aeroporto. Mas é onde se junta Maceió com Rio Largo. É bem na divisa lá. Então, quem quiser o número da corretora, está aí o meu número aí embaixo. Me chama, que eu passo o número da corretora para vocês. Tá bom? Obrigado. Se vocês estiverem com a gente, continue. Para você não perder de vista, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, principalmente. E se quiser contribuir com o canal, faça uma assinatura mensal. É baratinho e está ajudando a gente também a continuar o nosso trabalho. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo conteúdo. Até o próximo vídeo do canal Força Natural. Tchau, gente.